Os números de casos de dengue em Barretos continuam altos. Segundo dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde nesta semana, a cidade tem 6.126 casos notificados, 4.136 casos positivos da doença e 1.953 casos negativos. Ainda de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, Barretos registrou duas mortes por dengue neste ano. Os casos foram confirmados pelo Instituto Adolfo Lutz e as vítimas são mulheres de 84 e 87 anos. Está com um número elevado de notificações, as notificações continuam chegando. Apresentaram uma queda no número de notificações, mas elas ainda estão vindo e confirmamos agora, esta semana, os dois óbitos ocorridos por dengue. Um óbito foi no final de fevereiro, outro óbito no final de março, mas tem várias medidas protocolares para serem seguidas e o Estado confirmou esses dois óbitos. A Secretaria Municipal de Saúde informou também que outros três casos de mortes suspeitas por dengue estão sendo investigados. Nós temos mais três casos de investigação, sendo possível o óbito por dengue. A gente ainda está aguardando o resultado do IAL, do laboratório, para depois enviar para São Paulo, caso venha positivo, para que São Paulo continue fazendo todos os protocolos de investigação. A coordenadora da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde esclarece que a situação é preocupante e afirma que é preciso que todos se unam para combater o mosquito transmissor da doença. O trabalho do controle de vetores é percebido que ainda tem muitos criadouros, então a gente pede, mais uma vez, a colaboração de toda a população para que a gente consiga eliminar os criadores. A gente só vai conseguir acabar com a dengue quando houver uma união de esforços bastante eficaz entre o poder público e a população. Se todo mundo tirar dez minutinhos para dar uma averiguada no seu quintal, pelo menos uma vez por semana, para ver se tem algum objeto que acumule água, juntamente com o trabalho do controle de vetores que está sendo desenvolvido, a gente precisa reduzir os criadouros para a gente poder eliminar o mosquito.